Oi gente, hoje eu vim mostrar pra vocês outro laço boutique do ateliê Gente Peludinha. Este daqui, ele é vermelho com estampas de melancias. A diferença desta coleira de adorno com a anterior, é que esta possui uma fivela com fecho de engate. E o tamanho, ele é regulado, controlado por este regulador. Esta coleira de adorno, ela é indicada para cachorro de médio porte, com perímetro de pescoço de 26 a 32 centímetros. Ah, e você pode tirar o lacinho e usar somente o elástico vermelho. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma